Não. Não, não. Não tem problema. Nada, bicho. Inconveniente. Vai ser um lugar. Não. Nem mesmo. Não é, não. O que é? Eu acho que 10 de vida ai na Alpha 2 Tem um vídeo meu ali que eu xingo pra caralho a BCRAM Ah, só se for de fogueira, mano Se não for de fogueira não tem porquê Se tem um carrinho que eu tenho ódio em ser BCRAM É difícil matar ele, bicho BCRAM eu já fui Boa, valeu O que os caras não espalhiam? O que os caras não espalhiam? O que os caras não espalhiam? A hora que tu puder A hora que tu puder Tem até um Tem que ter um de vida aqui na Delta 2 Tem que ter um de vida aqui na Delta 2 Foi esse que eu matei Tem que ter um de vida aqui na Delta 2 É o que o que o primeiro da partida aqui foi um pau no Jota Tá ligado? O que foi? Ih, saiu também, ó Cosplay de Edge Deixa eu expulsar o cara aqui Cosplay de Edge Cosplay de Edge Eu vou expulsar aí pra entrar O que é que tá upando ai? Ah, eu to upando o Brawler. O que é essa voz? Opa! 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 Vai lá, rapaz! Que piadeira! Ei, ei, ei! E aí, outra viciada aqui! Ah, ajuda o Garcia ali, que tá sozinho ali, ó! Na esquerda ali, um monte de fantasia nele ali. O cara tá com a PS do Iris. O cara tá com a PS! Vem lá! A gente só tem bot nessa parte dele. Esquentou, esquentou. É anti-aérea lá atrás. Só tem bot? Como assim? O servidor tá cheio! Ah, eu tô aqui. Ah, tá. Vem pro clipe! Pega o Pigueira! Tu vai anti-aérea? Não vai anti-aérea não. Não vai anti-aérea. Não vai anti-aérea. Agora é? Agora é. Lá atrás do mapa. Ai, ai. Cara, eu não gosto disso aqui, velho. Saiu um não baranqueiro. Pediram anti-aérea na delta... Ah, não, não. É o carrinho. Eu não estou com o Deltal. Vocês estão com o Deltal. Vocês estão com o Deltal. Não, não gosto de jogar Deltal. Vem, né? Vem, né? Vem, assim. Sua porra. Cuidado, mano! Tem um cara aqui no meio, aqui na torre, ó. Ah, tem um Liru aqui. Cuidado. Ah, ele vai pousar pra me mandar míssil, cara! Liru, Liru, Liru. Aqui, ó. Liru, Liru. Acertei uma. Acertei duas. Não, uma só. Ae, morreu. Certo. Ah, tem um. Podia ser até um sai, tá bom? Nossa, caralho. Que ela não... A delta aqui ou... Cai. Achei. Você foi guiado ali. É, eu sei. Mata o cara lá. Eu estou lutado, muito bem. Tem três dinheiros ali, velho. Carci, ó. Os caras estão dentro do tubo ali, ó. Eu estou ligado. Eu estou à frente, hein. Eu vou botar a cara agora. Olha lá, ô... Cai, é tu, hein. Não se preocupe. Não se preocupe. É isso aí. Eu só peguei a ciência, não tem ligado. O Ibsenheim tá fudido, hein. Talou mesmo, tá com 10%. Claro. Ah, e nós também. Hum... Beijou, amoreta. Beijei, amoreta. Cara, eu vou respawn nele aqui pra encher. Me perdoe. É. Me perdoe. Existe. Me perdoe. Me perdoe. Desculpe as ilhas. Desculpe as ilhas. Existe o diferencial. Especial. Nob... Tem o próximo. Especial. Avança constante. Avança constante. O cara tá tolando ali. A bola vem me assar. Não! E aquele... Eu não sei se apareceu ali pra vocês ali o... Ah, tá um tank. Pouso aí de um lado aí que eu reparo pra ti. Mas já... Tem que entrar na partida. Aquele... Aquele... Aquele bot lá me reparando. Que lá foi... O cara saiu do torre? Não vejo. Vejo um torre lá na frente, mas ele tá vazio. Poucaína? Não, não. Show-se-a... Alguém tá vendo o torre? Ah, tô vendo ele. Pô, vai ser um saco, cara. Tá fora do mapa. Ele tá... Não, não, não. Não, não. Mas o torre tá bem postadinho naquela negócio de... Poucação solar ali. Perto daí, pô. Não, não. Acho que ela tem que matar ele, tá? Não, tá? O tema anti-aérea do lado dele, cara. Esse que é o foda. Que ali o torre? Vamos ver ele. . . Pronto de tangos. . Poucação solar? No, vai ter o copo. Não, vai ter o martes. Quanto a gente... . Cuidado pelo marcador! Vai para a área. Vai para a área. Vai para a área. Não, o tanque é nosso. Ah, ele botou o Iris! Ele botou o Iris no tanque. Não vem. Não deixe-me do caminho. Pode ir, pode ir. Teste local. Vem aqui! Vente aqui! Vente aqui! Vente aqui! Vente aqui! Conseguiram destruir o tanque? Não, não. Tem que destruir esse pombão aqui, que ele está... Nossa, ele está mal. Caralho, alguém derrubou. Cadê o Anti-Air? O Anti-Air morreu? Não, quase desplotado. O Anti-Air morreu. Não podeçar-me. Cabe-me. O Anti-Air morreu. O Anti-Air morreu. O Anti-Air morreu! E o Rokun morreu, não. Não, não. O Anti-Air morreu. O Thor morreu. O Thor morreu. Vai becerrar ali? É então, é isso que eu vou pegar ele. A grande é que não... Embara a PS, cara. E aí galera. Ah não, tem Thor aqui! Caramba! Falaram que mataram o Thor, cara. Ele tá no mesmo local, cara. Quebrores, quebrores. Calma aí, eu tô com 5 de vida. Não, ele não vai mais te atacar não. Eu tô escondido aqui. Ah, vou pular, velho, foda-se. É pro Iris, tem pro Iris, senão eu não consigo atacar. Não tô vendo, não tá na minha decisão, Iris. O Kai matou. Vem, Kai, vem, Kai. Rap, 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 rap. Rap, 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 rap. Nossa, o resgate do soldado Kai. Ai! O Liz vindo com força. Foi esse tal de foggynar aí, foggytar. Esse cara só ele só mesmo, velho. É mesmo, seu golpe. Ô Garcia, eu tô com o Garcia aqui, ó. Fodeu, hein. Morremos, hein. O coxão, velho. O cara, eu jurava pra ti que eu tava com flare, velho. Jurava mesmo. Peraí, vamos tentar matar esse carrinho aqui. Vamos ajudar o Garcia aqui, ó. Ih, tá lotado, tem 5-5. Opa, deu um drone nele, hein. Deu um drone, hein. Deu um drone, hein. Pou tudo, pô tudo, pô tudo. Acho que morreu. Morreram. Morreram. Porrada de gente lá atrás dos caminhões. Isso é munição. Dar o zero. Paga que se o Infante entrar aí, ele cria um squad, pô. Cara, o meu squad aqui falta um um, se quiserem entrar. Não, não, não. O inimigo é um soldado! Um dos seus soldados! Um dos seus soldados! Passem-se! 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 Acho que não foi um ant-air, hein. É, não foi um ant-air. É, não foi um ant-air. Passem-se aqui! Passem-se! Passem-se! Nossa! Tem muita cara, cara aqui na Alpha. Ah, vai usar esse Javelin não. O cara tava com o Javelin aqui, cara. Pau, um ant-air do lado da outra, mano. Será que uma delas tá avançando? Essa avançando. Tá na base? Aham. Stealth? Stealth daí. Cuidado. Stealth onde, Stealth? Cabeça! Stealth... Ah, o Stealth morreu. Boa! Tem um tank aqui na tua frente, o... Gracia. Hum, tá. É, atacou o negócio lá. É Thor, é Thor, viu? Eu tô enganado, se não é Thor. O de... É a Cor? Eu acho que é um Thor mesmo. É um Thor, é um Thor. Nossa, a BC... Ah, fui lá na base deles. É um maluco do Infante? Deve ser, né? Esse é o nosso idiota, porque ele tá de rua antes. O... Thor tá dao. Oh! Legal essa frase, Thor tá dao. Baita Nicky, né? Ah, Jets... Caralho pra baixo. Caralho pra baixo. Caralho, Jets. Nossa, não é esse jogo? Tá? Tá pedindo... Tá ficando? Tá ficando? Cai, olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. O cara é uma chacina nessa delta, cara. Eu não acredito que tu errou. Vai, vai. Ó o Ellie atrás da gente. Cuidado. Eita porra. Foi o jato. Ah, mas aí não tem como, né? Pô, o jato veio fudendo nós, cara. Nossa, o nosso... Ah, o cara pulou, deve ser uma. Não 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 é, sou eu vou curar. Cara é de sniper dentro do lado aí ou cai? Vai que eu morrendo? Deu malice. Não, foi Javine. Nossa, tem uma galera aí no meio do mato aí, ó, da tua frente. Nossa, acho que aqui eu morri, mano. Deve ter o anti-aéreo ali, eu acho. Olha que tadinha. Cajá, tenho uma. Vou reparar teu veículo aí... Peraí, eu vou reparar. Não, eu vou sair daqui, né? Tem que sair daqui, não. Tem ninguém, pô. O anti-aéreo me deu 60, cara. Não tem como, mano. O bagulho mata muito rápido. Sai umzinho padrão ainda. Vou dar um combo de tv nela, ó. É, ela tá lá pro lado da C, não, tá? Tá na base, né? É, tá na morro de C, eu acho. Eu acho que tem um Thor em cima da Echo, hein? E tem mesmo. Ah, mano. Não é possível. Tem, tem. Mas eu acho que não tem visão aqui embaixo, não. É que tá muito baixo. Ah, o Ellie. Não, não, a anti-air é que... Ah, que f***, cara. A anti-air é perdida no mapa, mano. De anti-tank ainda. Primeira vez que o cara jogando no jogo. Nossa! Cuidado por aqui. Esse aqui era o Ellie que tava alocando. Ele tava alocando. Nossa, tem muita gente aí, o Garcia. Tem um tanque, um antiaéreo, muita infantaria. Só pra te avisar. Tudo atrás do prédio, ó. O problema vai ser só a anti-air. O que é pior que eu acho que tem um Thor do outro lado. É, tem um Thor do outro lado agora. Cara, eu vou ali aqui, velho. Vou aí ando, velho. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Eu tô meio de frente? Esse aqui é meio bom lá. Pô, tá complicado. Muito rico do outro lado. A anti-air, a Thor, a helicóptero. Tem um tanque que vai pro saco agora. Morreu. Ai, anti-air. Esse anti-air tá dando muito dano, velho. Caralho. Ah, o maluco deitado ali, velho. Olha o Little Bird aqui, ó. O Manchara morreu? Cadê? Trabalha esse caminho. Não, tem alguma coisa aqui nasceu. O Little Bird tá quase morto aí. Ninguém atira nele, velho. Eu tô vendo ele. Eu tô... Eu tô vendo ele, ó. Estou aqui. Um Little Bird. Ah, pensei que o Little Bird tinha aí. Não, não. Eu tô vendo ele, ó. Levei um Little Bird. Eu matei um Little Bird. Eu matei outro. Boa. Ah, tem um Little Bird lá na base dele, velho. O Little tá louco. Eles roubaram um lá. Ué? Não. Eu matei um, ele matou um. Ah, não foi tu que matou o Eddie. Foi o Bambam. Ele matou o Delice. Tem raid, tem raid. Ah, não, tem raid não. Brawler tá vendo. Futs, espera aí. Tipo, aqui. Cara, Extras me herpyram pra eu tentar ajudar, velho. Eu não consigo achar. Pera aí. A antiera tá quase down. Tá exportado em Delta, o Brawler. A antiera tá down. Uma delas, né? Tocque no transporte! Esses hackers aqui no Rondon tá de líder. Tem um de Given. Tem um de flag aí, olha aí, garcil. O carrinho? O carrinho? Tem um cachorro. Carrinho mesmo lá. Vou passar aqui na frente. Oh, tem um Brawler aí na tua frente aí. Estou ligado. O parraquia na infantaria. Ele está sendo bombado. Meu amigo, coitado, cara. Agora eu fico com pena. Olha a pomba aqui. Olha a pomba aqui. Eu vou lá matar aquela anti-air. Vou rushar nela. Eu vou morrer, mas eu vou matar. Eu vou morrer, mas eu vou... Mas eu vou... Tá com... Em cima, cara. Tá com o cocôzinho do Iris. Na galera. Mata o cocôzinho do Iris. Certo. Cadê? 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 Sai, Randal. Que saco. O mesmo cara batendo de... Cadê? Não vejo. Tá atrasando o negócio aí. Vai dar. Matei, matei, matei. Matei também. Tu matou o outro que é dois carros. Um do lado do outro. Eu matei o outro. Seus lixos. É. Vem cá, vem cá, vem cá. Mata os caras ali na base ali. Ai, o Top. O Top quase acertou o tiro. Já tá lotado. Olha o Little nas costas. O Little, cara, nas costas. Eu não vou pegar vocês. Ai. O Little Birt. Olha o Little... Nossa. Quase levei ele de TGM. Nossa, ele levou. Caralho. Salvou muito. A gente ficou com dois de vida, velho. Vamo ver se dá pra reparar aqui. Vamo ver se dá pra reparar aqui. Oi. A próxima partida ali eu vou pegar a pasta. Uhum. Cadê o tanque? Oh. Tem um tanque aqui. Ali, 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 ali. Não, não é forte. Pô, mas desliga esse fogo aí por favor. Tem um minuto. Tem um minuto. Tem minuto. Tem minuto. Tem minuto. Matei. Matei o tanque. Boa. Matei o tanque. Tão lançando o Lisa D1. Caralho. Qual foi do saco? Caralho. Agora não tem mais nada. Olha o Wally lá em cima. O Wally lá em cima. Ah, ele me ganhou. Ele me ganhou. Cairo. Cairo aqui. Boa眼 naceo. Super Boo. Sai, cael aqui. Olha ela lá, tá explotado, eu vou lá Foguetear ela Vai, foguetei ela Achei que quebrou o lixinho Nossa, tem duas anti-era Matou Uma A morreu Uma A morreu Caralho Tem jato de 8c Já tô sem flare Tem 27 não Morreu Infante Morri, morri Eu quebrei o arco dela Aí ela me deu um rajadão Droppou pra curar Eu vou passar por cima na Alpha Olha aqui o bombom na Alpha Aqui o Kai Deu Aí diga a frente vamos matar Só exporta Segue essa vaquinha Eu vou botar o meu arco O Mark está em campo, 90 metros de você Miro vindo Tá na Alpha aqui Me rodando Uma flecha Meu jogo travou Nossa, meu jogo travou Nossa Meu jogo travou Mano, agora toda vez que eu uso Toda vez que eu uso a fumaça O foguete do Liro está varando Eu usei muito antes Aqui no canto da parede aqui Cantinho da parede ali Nossa Nossa Tá dando lugar Depois está quase parado eu errei ele Espera aqui Cuidado com o Liro aí Tô achando só Tem uma É da Alpha É da Alpha Aqui ó Se quer ver as parede seria legal Eu vi um canto Eu vi um canto Por que eu cresci? Tô aqui Por que eu crescer? Um canto de um canto de um canto de um canto de um canto? Olha o toquinho aqui Que saco Eu não sei o que eu Ele está tomando forrada pra caramba, morrendo de iminência, né? Ele não volta, ele fica até mandar um míssele com o rei em seguida. Vem cá! Míssele! Enfimados! Esse contêiner aqui é um poder muito bom. Tem um tanque aqui, dentro da janela da C aqui. Diga o outro! Enfimados! Enfimados! Emfimados! Obrigado.